A inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja, a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja, a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo